Continente apresenta Olá, bem-vindo ao programa A Roda da Alimentação Sem Culpa Nem Pecado É um prazer partilhar receitas e dicas para uma alimentação mais saudável e, claro, deliciosa. Sou Inês Chimas, sou mãe e chefe de cozinha natural. Já escrevi dois livros, tive um restaurante e hoje sou consultora de nutrição integrativa e dou aulas de culinária na minha própria cozinha. Gosto de trabalhar o ingrediente por inteiro, como ele é de verdade e de o potenciar nas suas mais variadas formas. Desafiada pelo Movimento à Roda da Alimentação, uma iniciativa do continente que vem dar resposta ao compromisso e preocupação com a saúde e bem-estar de todos os portugueses. Em cada episódio, um convidado vai escolher a sua receita preferida, da nossa culinária e juntos vamos transformar este prato, que muitas vezes não é a melhor opção para a nossa saúde, numa versão mais saudável e nutritiva. E mostrar que é possível comer e comer muito bem, sem culpa nem pecado. Hoje eu tenho o prazer de receber uma convidada muito especial, a Maria João Bastos, uma atriz de grande talento que adoramos ver na nossa televisão e no cinema, inclusive é aqui na Globo. Bem-vinda, Maria João! Obrigada, Inês, obrigada pelo convite, maravilhoso, é muito bom estar aqui. Eu também fico muito contente. Hoje vamos fazer uma receita muito especial, muito diferente do habitual, mas com uma base muito portuguesa. O que nós vamos fazer é salchichas de feijão com couve lombarda. Portanto, vamos trabalhar na linha do refogado, vamos trabalhar a couve portuguesa, vamos trabalhar da forma que, na verdade, nós imaginamos a nossa salchicha com couve lombarda. A grande, grande diferença é, de facto, ela ser trabalhada depois com base de feijão branco e aveia, que também é um alimento importantíssimo que tem na nossa alimentação. Sim, sim, eu adoro. Portanto, vamos potenciar aqui de várias formas. Vamos também trabalhar com muitas especiarias, vamos equilibrá-las e a que nós vamos trazer com mais força é o gengibre fresco, é o alho e é a paprika fumada. Porque a fumada, tu vais cheirar e vais perceber e vai trazer um bocadinho para os enchidos. Hum, verdade! Portanto, pelo facto de ser fumada. Mesmo! E eu acho que nós, ao escolhermos os ingredientes certos, não é? Porque, na verdade, trabalhar com especiarias, com ervas frescas, com os ingredientes como eles são de verdade, nós conseguimos potenciar de várias formas. E, às vezes, um ingrediente que é a paprika, o facto de ser fumado ou doce é completamente diferente. E, de repente, temos receitas completamente diferentes. Exatamente. E outros pratos, pronto. E, portanto, acho isto, a mim fascina-me e estou muito contente de ser aqui para conseguir perceber se a ti, como vegetariana, de facto, te preenches. Porque é importantíssimo, não é? Com certeza, sem dúvida. Para ti e para toda a gente. Porque cada vez mais é importante nós termos na nossa alimentação mais verduras, mais legumes, mais frutos secos, mais sementes, mais ingredientes que não estamos habituados a ter. E se nós conseguimos, de uma forma equilibrada, ter na nossa alimentação diária, melhor E aprender a cozinhar e a explorar e a aproveitar aquilo que esses ingredientes têm para nos dar, não é? Isso é importantíssimo. Boa, vamos a isso? Vamos a isso, estou ansiosa. Eu acho que o primeiro passo para já, porque nós precisamos de cozinhar a couve, eu vou querer que a couve fique al dente, como lhe costumo chamar, porque a ideia não é que a couve fique muito mole, nós vamos querer que a couve se enrole na salsicha. E portanto, nós vamos querer que ela fique amolecida, mas ainda relativamente consistente para que isso faça sentido. Não o vamos enrolar com o palito, vai ser feito de uma forma simples e portanto mais vale colocarmos já, para termos a certeza, em água. Com sal. Sim. Vamos aqui, o sal ajuda a que amoleça, porque o sal faz com que a água dos próprios vegetais saia mais rapidamente. Portanto, se nós a colocarmos logo de início, há todo um trabalho que começa a ser feito. Ah, ok. Vamos colocar aqui, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 10, 15 minutos. Ok. Não precisamos de mais. Pronto. Aqui um bocadinho. Sal. Aqui está. O que é que nós vamos fazer, filha? Vamos começar a fazer aqui o nosso refogado, porque ao colocarmos a couve e ao colocarmos o refogado a andar, depois temos tempo para as nossas salsichas, porque acho que esse sim é o grande desafio. Ok. Sim? Vamos a isso? Vamos a isso. Cebola, não é? Sim. Começamos pelo azeite. Azeite. Aqui está o nosso azeite. Depois, prazo seguinte, vamos colocar a cebola e qual é a razão de ser a cebola? A cebola entra primeiro porque a cebola vai soltar mais líquido e, portanto, nós não vamos precisar de adicionar mais azeite para trabalhar com os restantes ingredientes. Ok. E isto faz grande diferença. Se tu começares por adicionar ingredientes que vão absorver o líquido, que é o nosso azeite, tu vais precisar de adicionar mais azeite. E, portanto, desta forma, trabalhamos com muito menos gordura do que aquela que poderíamos estar a trabalhar se não seguíssemos este alinhamento. E pronto. Aqui está. Andar. Obrigada. Pronto. Depois, quando começarmos a ter a nossa cebola, vamos então colocar o alho, o tomate e o gengibre. Vão ser assim os grandes ingredientes que vamos ter no nosso refogado base. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos começar com a nossa salsicha. Na salsicha vai também refogado. Começamos por fazê-la ao lume. Ah, então o primeiro refogado é para depois colocar a salsicha enrolada na couve. E agora vamos fazer a salsicha. E agora a salsicha, portanto, temos três momentos em andamento. Uhum. Tá? Deixar adorar um bocadinho. A cebola um bocadinho, não muito, não é? Não muito. Depois vem o alho, vem o gengibre e a seguir vem o tomate e o pimento. Uhum. Há um bocadinho a não fazer no pimento, mas o pimento também entra. Adoro. Hã? E vem também aqui ajudar a puxar tudo. A puxar tudo. Pronto. Agora, vamos colocar aqui um bocadinho de alho. O nosso refogado. O gengibre. E vamos mexendo aqui. Marias, vamos... Hoje já vou fazer os meus legumes de uma forma diferente. É tão bom aprender, não é? Coisas novas. Quase. E agora já podemos adicionar o nosso pimento, não é? Está. E o nosso tomate. Para mim, tomate não é demais quando falamos em salsichas com fogo lombardo. Não é? É assim aquele ingrediente que gosto sempre. Então, novamente outro refogado, não é? Outro refogado. Agora para fazer a salsicha. Bola. A lógica é a mesma. Ok. Vamos mexermos aqui um bocadinho. Vamos trabalhar com esse que é para irmos distinguindo sabores. Não é que eles não vão parar todos ao mesmo tempo, não é? Pronto. Agora... O alho. O alho. Aqui é um bocadinho. O nosso gengibre. Agora, vem aqui um bocadinho de, mais uma vez, pimento, tomate. Repara que nós estamos a seguir praticamente a mesma linha de ingredientes. E cheira tão bem. Cheira bem, não é? Cheira muito bem já. Pronto. E agora, vamos então adicionar aqui um bocadinho de sal. Não precisamos de muito. Estamos aqui este também. Estás a ver a quantidade do líquido que temos aqui no nosso refogado? Sim. Pronto. Isto, no fundo, o próprio tomate também deita muito, não é? Também, sim. Eu vou desfazendo. Pronto. Aqui está ele. Agora, vamos colocar o nosso feijão. Ok. Já te vou falar aqui um bocadinho sobre ele. Era isso. Eu queria saber como é que... Ai, põe-se inteiro. O que é isso? Eu achei que era triturado ou alguma coisa assim. Já te vou mostrar. Não, porque eu depois vou agarrar nele. E vamos amassar. Agarrar nele e vamos amassar. Vamos meter mãos à obra. Exatamente. Então é assim. Nós temos o feijão seco. Ok. E esse feijão é feijão branco, não é? E o para mim é. Estamos a utilizar feijão branco nesta receita. Podemos usar outros. Eu gosto mais do feijão branco. Por uma razão. Raramente eu dou a oportunidade do feijão branco na minha casa. Ok. Acabo sempre por ir para o preto e acabo por não olhar para o branco. E eu acho que o branco, nós temos que de facto ter uma alimentação mais equilibrada possível. E variada. E a nossa tendência é ir sempre para aquele terreno de conforto que nós temos. Pronto. Sim. E portanto comecei a trabalhar com esta receita com o objetivo de ter feijão branco. Usar o feijão branco. Portanto certo. O propósito veio daqui. Pronto. Foi mesmo assim. A pessoa começa por algum lado. Depois tem que ir. Pronto. E portanto, feijão branco. O que é que nós temos? Ele está completamente seco. O que é que eu faço? Chego a casa. Lavo-o muito bem. E depois coloco-o de molhar. Nós aqui temos 500 gramas de feijão branco. Aqui temos este mesmo feijão branco que estava igualzinho. Que já cresceu. Que já cresceu porque foi de molhar. E portanto, o que é que acontece? Tu vais colocando água. Tens de colocar água. Ah, tem que ser aos poucos. Ok. Porque ele vai inchando. Ok. E portanto, normalmente, idealmente, tu ficas cerca de 24 horas com... Nesse processo de ir colocando água. Ele tem que estar sempre com água, não é? Só uma curiosidade, e depois tem que se utilizar o feijão todo ou pode-se guardar... Ah, pode-se congelar novamente. Ah, pode-se congelar, já está demolhado. E já está demolhado. E depois é só descongelar e utilizar. Claro, claro. Isso é uma grande ideia. Pois é, são estes truques que quem cozinha, eu estou disposta a aprender isto tudo. Aqui temos, então, o nosso feijão já demolhado. Eu agora vou adicionar aqui à aveia. Eu prefiro como farinha, porquê? Porque vai ficar mais desfeito, mais papa. Pronto. Mas nós podemos comprar flocos, e é aquilo que eu faço. Eu compro flocos inteiros e depois converto em farinha quando quero. Triturar, não é? Triturar diretamente na liquidificadora. Processa, está feito e vira farinha. E é a forma que nós temos de utilizar, de comprar, de desperdiçar o menos possível. Porque no fundo acabas por ter um ingrediente que podes ter várias aplicações. Portanto, facilita muito a vida. Deixa-me olhar só aqui a ver este. Deixa eu baixar este aqui um bocadinho. E pronto. Aqui temos, então, a nossa farinha. Não vamos precisar de muita. Pronto. Duas mulheres. Eu estou a começar por fazer aqui, antes de ir para a taça, por um motivo. Porque quero mesmo que absorva os sabores todos que aqui estão. Uhum. Reparem bem a textura que temos aqui. Pronto. Vamos agora colocar numa tacinha. Vai ser aqui nesta. Pronto. Aqui temos. O que é que nós vamos fazer, então? Vamos colocar a paprika fumada. Uhum. E esta vai ser aquela especiaria. Uma colherzinha. Sim. Esta vai ser aquela especiaria que nós queremos que se distinga. Ok. Bem? Depois vamos colocar... Isto é pimenta. Uhum. Vamos a falar de um bocadinho. Não queremos muito mais. Vamos ajudar a ativar sabores. Isto são os cominhos. Também não queremos muito mais. Estamos a falar de meia colher de chá. Menos, talvez. Um bocadinho menos. Pronto. E aqui temos estes. Agora o que é que vamos fazer? Eu vou... Ah, isso o que é? Isto é molho tamari. No fundo é molho de soja. Ok. Aqui um bocadinho. Não queremos muito mais. Porque vamos adicionar também aqui ao nosso molho. Ok. Não é muito? Dá logo uma corzinha. Puxa logo pela cor, não é? É. Pronto. Aqui está. Pronto. Eu gosto da textura, confesso. Mas eu acho que para responder àquilo que nós imaginamos da salsicha... Vamos uniformizar... Uniformizar a massa. A massa. Vamos juntar e envolver mesmo tudo. E tem uma cor bonita, não é? Bem, mesmo. Vamos para aqui. Pronto. Simples. Um passo rápido. E agora? Queres experimentar, não é? Sim. Força. É assim. Quero dizeres. Isto, no fundo, temos que ir retificando-se sempre. Estou como dizes. Sabe mesmo a salsicha? Tão bom. Está ótimo. Para mim está ótimo de sabor. Boa. Temos aqui então a nossa couve. Já temos a base da nossa salsicha. Vamos agora colocar aqui numa taça. E vamos facilitar aqui o nosso processo. O que é que nós vamos fazer? Trouxinhas. Vamos utilizar a nossa couve para fazer trouxas para a nossa salsicha. Marijão, vamos a isto? Sim, vamos a isso. Bora. Então vá, aqui temos. Vamos abrindo aqui. Ok? Vamos colocar aqui. Vamos tirando aqui essas também. Fica sempre um bocadinho durinha, não é? Fica. Mas a ideia é essa. Sim, sim, sim. Nós precisamos que ela tenha textura. Para ela enrolar a salsicha. Tem que ser o suficiente para ela se moldar, mas não completamente amolecida, de forma a que... Não parta, não é? É, é. Exatamente. Pronto. Não queremos que funcione só como saquinho, queremos que tenha textura e que faça parte da receita. Pronto. O que é que nós vamos fazer então? Agarramos aqui. Imagina, vou botar aqui um bocadinho. Vamos ver, colocas aqui. E vais embrulhar de um lado, do outro. Faz a forma que tu... Vou fazer aqui. Ai, que lindo. Hum? Um deprimimento tão bonito. Ah, não é? Dá vontade. Pronto. Pronto, mais uma. Mais uma. Aqui está. Aqui temos a nossa trouxinha. Força. Consegue-se dobrar bem, mas está com uma consistência ótima esta couve. Ok, o que é que nós vamos fazer agora? Colocar as nossas trouxinhas aqui durante um bocadinho. Hum hum. Aqui está. Aqui. E aqui temos então a última trouxinha. E elas ficam quanto tempo? Elas agora, vamos deixá-las durante 5 minutos. São o suficiente mesmo só para que tudo se envolva. E para que ganhem o sabor do nosso reflado. Para que passem a ser um prato só. E não é preciso virar, mexer, não? Nada. Deixar assim. Deixar assim mesmo. Hum hum. Que cheirinho, Maria João. Cheirinho maravilhoso. Apetece. Ansiosa para provar. Cheio de vontade que experimentes. Sim. Vamos servi-las com arroz. Mas antes, deixamos isto todos em casa, cheios de vontade de ver a nossa reação. E se de facto tu gostas ou não deste tipo de salsicha. Mas eu queria-te perguntar, como é que tu, com uma vida tão agitada, consegues implementar tão rigorosamente uma alimentação saudável? Eu faço-te esta pergunta porque é aquela resposta que eu dou a toda a gente quando perguntam a mim. Sim. E eu fico tão contente de estares aqui comigo. Como é que tu consegues, não é? Porque é importante... Eu acho que é tudo também uma questão de organização, não é? Organizar e preparar, se calhar com alguma antecedência nos momentos. Por exemplo, ontem eu cheguei a casa bastante tarde, mas já tinha deixado o jantar meio preparado e, portanto, se tiver esse cuidado e se tiver essa organização, vou conseguindo gerir melhor. Mas acho que, na verdade, tem tudo a ver com gostar daquilo que se está a fazer, porque na verdade eu chego a casa cansada, mas torna-se uma terapia para mim. E ir para a cozinha. E trabalhar. E ir para a cozinha. E saber que estou a cozinhar algo que é saudável. E, portanto, vai-me saber lindamente. Então agora... Vamos embora. Vamos a isso, não é? Então vou-te dar aqui a trouxinha. Aqui estão as nossas trouxinhas lindas. Nós preparámos aqui as duas. Deixa-me colocar também o molho, que é muito importante. Hum, o cheirinho. Se vocês pudessem sentir este cheirinho agora, está maravilhoso. Eu acho que o aspecto passa um bocadinho do cheiro. Não é bem assim, mas a pessoa olha. E também é importante, não é? Ter um prato bonito, colorido. A mim dá-me muita vontade de comer e de apreciar a beleza dos alimentos também. Exato. Ora, vamos tirar uma selfie? Vamos. Estamos aqui a apanhar. Aqui é para guardarmos para a nossa recoração. Isto é um momento... Um momento especial. Quando tu botar-te a repetir em casa. Exatamente, em que eu aprendi a fazer salsichas. Boa. Lindo. Obrigada, Bíblia. Obrigada. E agora? Vamos então... Agora vamos finalmente experimentar. Ok, então é assim. Vejam bem esta textura maravilhosa. Contente? Que maravilha! Que maravilha! Está tão bom! Eu não sinto falta nenhuma de comer carne. Nenhuma. Já não como há quatro anos ou quatro anos e tal. Mas às vezes senti a falta daquele sabor. Sentes que o tens aqui? Completamente. Ai, que bom. Fico muito contente. Está ótimo. Está uma delícia. Uma delícia. Sente-se... Servidos. Servidos. Sente-se textura. Sente-se a diferença de sabores. E o efeito que a paprika e que as preciarias aqui dão... Sem dúvida. Puxa mesmo, não é? E dá-nos aquela sensação do fumado, do mexido. É esse sabor. É muito importante. É esse sabor que é muito predominante e que nos leva ao imaginário. da carne, sem precisar de comer carne. Estou muito contente com o resultado. textura, sabor, nutriente, uma receita diferente, uma transformação que aconteceu aqui em direto e espero com todos a verem e a poderem ver o resultado e a pinta que têm e eu acredito que aí em casa estejam cheios de vontades de comer. Maria Joana, obrigada por ter estado comigo. Isto está maravilhoso. Obrigada por ter estado comigo. Obrigada eu. Gostei muito. Muito obrigada. Foi ótimo. Vou voltar a convidar-te rapidamente para voltarmos a fazer outra transformação aqui na vizinha. E eu com a certeza que venho. Muito obrigada. A roda da alimentação volta para a semana, sem culpa nem bocado, por uma vida mais saudável. Com o patrocínio Continente. E aí E aí Obrigado.